Olá meus irmãos, voltamos mais uma vez para falar de Umbanda, meu nome é Adélio Simões, sacerdote do templo Sete Montanhas no Brasil e falaremos sobre os sete sentidos da vida depois da vinheta. Bom dia Umbanda, seus minutos de conhecimento, meu nome é Adélio Simões, sacerdote do templo Sete Montanhas no Brasil, teve dois cumprimentos hoje. Meu terreiro é localizado na cidade de Praia Grande, Baixada Santista, estado de São Paulo. Dias e horários das giras e também da minha tradição estão aqui na descrição do vídeo. Se você quer estudar, adélio de simões.com.br, lá tem mais de 27 cursos de Umbanda, uma mensalidade, você cancela quando quer, assina quando quer, assiste quando quer, fica tudo aberto, baixa, não tem problema no boleto, no cartão, só R$ 29,90, tira um mês de Netflix, deixa de comer uma pizza, aprende sobre Umbanda e tá tudo bem, não há problema nenhum. Ufa, eu já gravei esse vídeo três vezes e tinha dado problema no áudio. Os sete sentidos da vida relacionados com as sete linhas de Umbanda é específico para o estudo da Umbanda junto, de frente, com a visão de um pai de santo chamado Rubem Saraceni, pai de santo e escritor. Assim como houveram ou houve outros, aí eu me confundi no tempo verbal, houve é complicado, né? Houve, ah, teve um pai de santo, como muitos outros, que escreveram a sua doutrina, aplicaram a sua doutrina, passaram adiante a sua doutrina, tiveram nomes específicos a essas escolas e assim por diante. Mata e Silva, Rubem Saraceni e diversos outros, ponto. Pai Ronaldo Linares, né? Deu uma diferenciaçãozinha lá com o pai Zélio e tudo mais, ponto. Nós, então, temos os sete sentidos da vida, recorta esse tema e coloca Rubem Saraceni. Os sete sentidos da vida, ou as sete linhas de Umbanda, descritos por Rubem Saraceni, são fé, amor, conhecimento, justiça, lei, evolução e geração. A base é o olhar humano. A pedra não tem fé, amor, conhecimento. Porém, os princípios da fé, do amor, do conhecimento, da justiça, da lei, da evolução e da geração, estão contidos no conceito de formação e existência e até extinção e transformação daquela pedra. Ou de qualquer pedra, tá? Não estou apontando para nenhuma pedra específica. E também de você. Logo, a primeira visão, ali a classificação, é centrada no ser humano. E assim se expande para elementos, funções, hierarquias e orixás. Fé. Nós temos ali a existência de dois orixás em parzinhos, feminino e masculino. Logo, nós temos 14 orixás. Orixás, fé, amor, conhecimento, justiça, lei, evolução e geração. Sete. Cada um com, no mínimo, dois orixás. Porque eu posso colocar quantos eu quiser. Dois orixás. E assim eu tenho um casal de orixás. Um conceito masculino e feminino formando, dando forma, dando vida, gerando coisas no universo, de acordo com as hierarquias desses sentidos da vida. Logo, nesse caso, 14 orixás. Mas, obviamente, nós temos descrições da esquerda, mas é outro assunto. Mas, a princípio, isso. Em um pensamento mais tradicional, por exemplo, de pai Ronaldo Linares, que se acomoda um pouco em conceitos de almas em Angola. Um tipo de Umbanda, uma vertente de Umbanda de almas em Angola. Eu tenho sete linhas de Umbanda, mais nove orixás. Em outros conceitos, eu posso ter dezesseis orixás e sete linhas de Umbanda. Ou sete linhas de Umbanda e sete orixás também. Como assim eu tenho sete linhas de Umbanda e quatorze orixás? Nesse caso do Rubens Saraceni, nos sentidos da vida, nós temos dois em cada, polarizando, universal e cósmico, que eu chamo de regente e auxiliar. Tanto faz, o nome não muda nada. Oxalá, por exemplo, e vamos colocar, é melhor outro, não vai dar problema. Oxóssi e Obá estão na linha do conhecimento. Sentido da vida, conhecimento. Oxóssi e Obá. No sentido da vida, amor. Uma das sete linhas da doutrina de Rubens Saraceni. Tem Oxum e Oxumare. Então nós temos dois orixás em cada um. Fé, Oxalá e Logunã. Nós temos amor, Oxum e Oxumare. Nós temos Oxóssi e Obá na linha do conhecimento, que é a terceira. E assim vai. Logo adiante. Visão no ser humano. E assim acrescentam-se conceitos, elementos e hierarquias. Relacionados a tudo que há no universo. Hierarquia desde a formação, num plano primário. A formação de todo o universo. Não no plano material. Além disso, plano divino, plano espiritual, plano material e todas as suas dimensões. Surgindo diretamente de Deus. Dá-se o nome de Olorum ou Olodumare ou Zambi ou Tupã. Um nome que queira dar ou simplesmente Deus. Nesse tipo de conceito, os sentidos da vida, as sete linhas de Umbanda, desta doutrina, encaixam-se muitos outros conceitos. É algo aberto. Se eu quiser incluir Oxã, por exemplo, eu coloco na linha do conhecimento, a terceira linha de Umbanda. Lembrando, fé, conhecimento, justiça, lei, evolução e geração. Divididos em dois, tornando ali essa doutrina com 14 orixás e mais alguns que são adjacentes por inclusão própria de cada um. E também relacionados com esquerda. Que é um outro assunto. Essas sete linhas não entram. Esquerda e nenhuma delas acaba entrando. Nossa própria esquerda mesmo. Por exemplo, coloco um pouco de ladinho os sete sentidos da vida e vamos olhar as sete linhas trazidas ali por Pai Ronaldo Linares. Batido ali na Fugue ABC. Pegado um pouco também de Zélio Fernandino, cujo contato Pai Ronaldo Linares teve. E também, mesclando um pouquinho no liquidificador com Banda de Almas em Angola. Olha só, eu tenho sete linhas de Umbanda, mas a presença de nove orixás. Eu tenho Oxalá acima, o senhor do branco e o pai dos orixás. Não o pai biológico, nem mitológico. Mas o orixá dos orixás, para ficar melhor assim. Dentro da Umbanda, Oxalá é gigantesco, é muito grande. Dentro da cultura urbana também é muito importante. Oxalá, logo acima com a linha do branco, abrangendo e se estendendo a todas as linhas e assim, não contado como uma das sete linhas. Logo abaixo, abaixo de todos, nós temos Obaluaê com o preto, o vazio. A existência total com Oxalá, o branco e sua irradiação das sete linhas para as sete linhas com as sete linhas. Embaixo, Obaluaê, o fim, o término, o negro, o preto. O Obaluaê, o senhor do fim, o senhor da morte e das passagens. Entre Oxalá e entre Obaluaê, com suas características, suas cores e suas funções, que eu acabei de falar, Nós temos as demais linhas, não saberei dizer na ordem específica, porém, também não muda nada, uma primeira, segunda, terceira, não vai nem ter problema. Nós teremos ali, em Orixás e cores, Oxóssi com o verde, eu vou me perder como eu sempre perco, contando nos dedinhos, tinha que fazer na luzinha ali para saber qual foi e qual não foi. Oxóssi com o verde, Oxum e Iemanjá, aqui uma linha com dois orixás, vai ter dez, se lascou, não é nove, eu tinha me esquecido. As senhoras da água, se bem que é esquisito, né, porque olha o que eu vou falar para você, não é esquisito, é uma opção. Por quê? Bem-vindo ao canal Adéria de Simões, onde começa por um assunto, permeia todos os demais e termina no mesmo, quando Deus deseja que assim seja. Olha só, no azul claro, nós temos ali a colocação de Oxum e Iemanjá, dito, as mães d'água aqui. Porém, Obá é uma senhora d'água, Iansã é das águas, não manda adquirir os ventos, os vendavais, as embestades, mas Iansã é divindade das águas. Nanã é divindade das águas, Iemanjá das águas, Oxum das águas, Obá das águas. Então, nós temos ali, por opção, Oxum e Iemanjá no azul claro, linha das águas. Então, eu falei Oxóssi no verdão, Oxum e Iemanjá no azul clarinho, Iansã no amarelo, Ogum no vermelho, Xangô no marrom, Nanã no lilás ou violeta. Falei que eu ia dar uma enrolada, falei que eu ia me enrolar e acabar esquecendo no final? Tem seis aqui, falta um. E beijinho, Rosa! Finalizei, consegui um pela primeira vez, sem anotar, lembrar disso. Um a um, ponto a ponto, dentro da minha doutrina, nós temos ali a existência da fé, do amor, do conhecimento, justiça, lei, evolução e geração, subdivisão dos sete. Estendendo-se dois, para cada um, catorze orixás, ok? Dentro dessa que eu falei, de pai Ronaldo Linares, misturado de Almas e Angola, misturado de Umbanda tradicional e tudo mais, nós temos as sete linhas de Umbanda. E nove? Não! Dez orixás. Se você colocar IBG como dois, onze. Mas não é a questão aqui. Muda alguma coisa? Na prática, muda. Por quê? Porque, na prática, se você é filho de Oxumaré e entra em um terreiro que não tem Oxumaré... Responda-me você o que pode acontecer. Ou vai ter que trocar, ou vai ter que cultuar como outro orixá, sem problema nenhum, tá? Da mesma forma, se você entra em um terreiro que cultua os sete sentidos da vida, e este filho foi identificado como sendo de orixá, por exemplo, Jagum-Jagum, e não existe nestas linhas, ou tido como Airá, como um orixá, sem entrar em detalhes que, na Iorubalândia, Airá não é colocado como um orixá, não existe um sacerdote de Airá, um templo de Airá, sem levar em consideração que, em alguns terreiros, é considerado como um caminho ou qualidade de Xangô, sem considerar isso, mas ele vem e diz, sou de Airá, sou de Ogum-Choroquê, sou de... e assim por diante. Dependendo se você está dentro das sete linhas de Umbanda, dentro dos sete sentidos da vida, ou a pessoa é de Ossã e Logunedé, e naquele terreiro, mesmo tendo os sete sentidos da vida, mesmo podendo se estender, o sacerdote, o pai de santo, a mãe de santa, a sacerdotisa, pode simplesmente ser honesto e dizer, não cultuamos esse orixá aqui, esse orixá, esse orixá aqui, tem a possibilidade, existe a extensão, mas aqui é, Oxalá, Logunã, Oxum, Oxumare, Oxó, Sobá, Xangô, Roiná, Ogun, Yansã, Obaluá, Enanã e Emanjal, Molu. Tá bom? Só temos esses. Estou sendo honesto contigo, serão estes. E também Ibeji, por extensão, na linha do amor, é o que trazemos. Não há possibilidade, peço desculpas, ou você entra nessas regras ou não. Cada terreiro tem uma regra, e tem que respeitar as regras do pai de santo. Da mesma forma, eu não posso chegar lá, eu sou de Oxumare, ou eu sou de Obá, aí você entra em um terreiro traçado, trançado, um bandombré, ou um molocô, o que seja, e diga, não, não, não. Vamos mudar o orixá, melhor. Eu sou de Oroiná, lá no terreiro fala, Oroiná não existe, querido. Ou eu sou de Iorimá, Iorimá não existe aqui, Iori não existe aqui, eu sou de Logunã, Logunã não existe aqui. Não tem, não viaja, não adianta, não cultuamos. Depende ali da educação do pai e da mãe de santo, as respostas serão mais ou menos essas. Ou, se for dar uma pernada, e tirar a honestidade mesmo, do pai e da mãe, querendo sempre colocar a gente para dentro, mente. Fala, a gente vê depois aí, e tenta enrolar a pessoa. Aí depois, quando já está integrado, não tem como sair, já está muito dentro, já está ali, vou sair, ir até outro, começar tudo de novo, acaba aceitando e se enrolando aí na vida. Sete sentidos da vida, a origem, a colocação, a explicação, a extensão, os acréscimos, aqui no nosso canal, muito bem explicadinho. 15 minutinhos de vídeo, 15 minutinhos de vídeo, é muito legal, muito fácil. Quer mais? Faz teologia de umbanda na derdesimões.com.br. É que 14 minutos no YouTube? Tá bom, senão o pessoal não assiste mais. Quer se aprofundar de forma sistemática? Entra no Instituto Adéria de Simões, estudar umbanda de forma inteligente, ok? Barato e segmentado na hora que você quiser, no momento que você quiser, não precisa esperar a turma, é só entrar e fazer. E é baratinho, por boleto, por cartão, como você quiser, você contrata e cancela, quando tiver a fim, não te prende em nada, você tem o seu livre-arbítrio e deve usar ele. Um grande abraço, até o nosso próximo vídeo e tchau.